E aí, meu povo! Boa tarde! O que vocês estão sentadinhos aqui? Foi na hora do armoço que a sua mãe veio aí e você tava lá? Foi, vó. Ah, não. Você já recebeu? Já. Hã? Já. Já tentou? Já. Então tudo bem. Tá bom. E o vô almoçou, vó? Eu não vi o pão. Mas comeu um pouquinho. Porque nós fomos lá antes do arbusto. É. Você não comeu bem, né? Começou um pouquinho, né? Você almoçou só um pouquinho. Você se enganou. Ah, é? Você se enganou. Você se enganou porque hoje eu comi bastante. Você viu como é que é? É. Hoje foi o dia que eu comi mais de todos os dias. É, hoje, graças a Deus. Aleluia. Amém. Que horas são, vó? 4 e 44. 4 e 44? Beleza. Hoje eu almoçei bem, viu? Mas no instantinho você comeu? Aham, relaxa não. Muito bom, vó. Muito bom. Estamos enganando, velho. Graças a Deus. E a vitamina da tarde não tomou ainda? Ainda não. Vou fazer pra eles lá já. Acertar a vitamininha. Mas tempo que nós estamos aqui. Conversando. Batendo um papo. E o aparelho, ó. E a hora foi passando. E a hora foi passando. Ah, o quê? Oh. Tem que pôr o aparelho. Tem que pôr. Na hora que nós pôr pra dentro, nós põe. Você tem que colocar. Tem que colocar. Não é pra fazer vídeo agora? Não. Então. Mas pra conversar com você. Mas conversar o quê? Nós não estamos conversando. Sobre o pagamento que você já recebeu ou não? Não. Ah, bom. Sobre as nossas conversas. Quem já sabe? Você já esqueceu? Não. O que que é? O que que é? O que que foi? Já esqueceu? O quê? Ninguém esquece daquilo. Só ele. O que que foi? O que que foi que eu esqueci? E o bichinho desse tamanzinho assim. Macaco? O macaco. É 17? Ai, meu Deus do céu. Vovô. É. Ó. Eu vou andar de bicicleta, tá? Eu vou comer qualquer coisa. Eu vou dar uma andada de bicicleta. Beleza? Você vai andar agora? Vou. Caio, você tá andando muito de bicicleta, viu? Procura de andar menos. E toma cuidado nas rodovias aí, hein? Ponto cuidado. É. Não exagera não, viu? Nem pra correr. E tomar cuidado, porque as pessoas não... Tem nada com negócio de bicicleta não, viu? Passa por cima. Ah, não. Você toma cuidado. Tá bom. Muito cuidado. Mas não vai até pra lá do trevo, não. Tá bom. Não vai, não. Tá bom. Tá bom. Tá. Paciência. Tá bom, eu tô falando. Você não tá entendendo nada. Bom, vou lá fazer sua vida. ...pelo bem seu. Eu sei, vô, eu sei. Não quer escutar, eu vou fazer o quê? Eu tô escutando. Pelo seu bem. Não é pelo meu, não. Sem aparelho não tem jeito. Ele não fala comigo. Ele não entende nada. Eu tô escutando. O que que quebrou da bicicleta ontem? A corrente. A corrente? É. Só na descida que você ia andar. Por isso que não teve live ontem, viu, pessoal? Eu demorei pra chegar aqui e aí cheguei tarde e não deu tempo. Cheguei muito tarde ontem. Mas hoje tem live, hein? Hoje tem live. Às oito e meia aí, no mais tarde da nove horas, né? Já tá entrando ao vivo aí pro Brasil todo. É isso aí, galera. Bom, vou lá fazer a sua vitamina. Ajeitar as coisas pra mim dar uma volta. Se não, eu fico pra trás, tá bom? É. É isso aí. Sem aparelho, não dá pra falar. Você não tá entendendo? Oxi. Bom, pessoal, é isso aí. Daqui a pouco, então, tem nossa live aí, beleza? Fique com Deus. Até daqui a pouco, tá bom? Deixa eu fazer a vitamina do vovô. Ajeitar as coisas aqui pra não ir dar sequência.